Uma tragédia abalou o Piauí na tarde de domingo, dia 13 do mês de outubro, ano 2024. Segundo um morador lá da comunidade Santa Clara, zona rural do Canto do Buriti, a família composta pelo marido, esposa, sogra e um filho com deficiência intelectual não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Quatro pessoas da mesma família morreram queimadas na tarde de domingo, dia 13, durante um incêndio na comunidade Santa Clara, zona rural do Canto do Buriti, a 407 quilômetros de Teresina, no Piauí. Segundo Cláudio Costa, que é professor e morador da localidade, foram encontrados os corpos do marido, esposa, sogra e o filho do casal, que tinha deficiência intelectual. Ele disse ainda que por volta do meio-dia o fogo chegou muito rápido na comunidade e uma das famílias que moram ou moravam às margens da estrada saíram em busca do filho com deficiência. Eles tentaram sair correndo atrás do rapaz, só que estavam desorientados, desgovernados no meio da fumaça, do incêndio, e aí foram tentar salvar o menino e o fogo pegou toda a família já perto da residência. Algo lamentável e terrível. A família que morreu foi identificada pelo professor como a esposa Dona Hilda, o marido, a Hilda Pereira, e o filho, o Elisvaldo Braço da Silva, e também a mãe da Dona Hilda, a Dona Raimunda. Dona Raimunda estava visitando a família. O número de incêndios este ano não é maior do que o número de incêndios dos anos anteriores. O número não é elevado. O que está chamando a atenção e que traz a preocupação é o número de vítimas fatais por conta dos incêndios. Tivemos Urussuí, tivemos agora em Canto do Buriti, coisa que não acontece em outros anos, raramente acontece. Então, esse ponto tem nos preocupado. Então, temos incêndios, sim, em várias regiões, mas dentro daquilo que era esperado para o período do ano. O que não, de maneira alguma, era esperado, como eu já disse, é a questão de pessoas sendo vitimadas pelas chamas. Todas as vítimas eram adultas. A Polícia Militar de Canto do Buriti informou que foi acionada, mas não teve informações sobre os óbitos. Segundo o professor Cláudio, desde 2006, cerca de 420 famílias moram naquela comunidade, vivendo, inclusive, da produção agrícola. E aí A Relaveit A Relaveit A Relaveit